Fala galera, no videozinho de hoje, o novo trailer de Operação Natal, né? Aquela galhofa com o seu Chris Evans, The Rock, Lucilio e grande elenco, né? Tô esquecendo a galera, tô esquecendo. JQC, é, que é o, nada mais ou menos que o Papai Noel, né? Gente, tá interessante, se você falar que não tá, é uma galhofa, é dos meus produtores ou diretores, se eu não me engano, do Jumanji, né, esses Jumanji, essa nova roupagem, tá interessante. Aquela bobagem que a gente vai assistir no cinema? É, tá? Mais um trailerzinho pra gente dar aquela analisadinha básica aqui no Cinefus. Ah, galera, quer de casa, né, Xero? Já sabe. Tá acostumado com a gente, toda vez que tem um trailer ali no cinema, no streaming, né, uma novidade, a gente traz aqui pra vocês. Agora você tava por aí, né, pelo YouTube, falou, poxa, tem ninguém falando que ele tá maneiro, pô, The Rock, sou fã, e não viu ninguém falando, mas veio aqui pro Cinefus pra assistir a gente falando, ah, eu tenho uma coisa pra dizer pra você, ó, obrigado. E de cara, posso pedir uma coisinha também, ó, deixa o joinha aqui no vídeo. E você ainda não é inscrito no canal? Se inscreve, ativa o sininho. Mas isso que o Xero falou, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. Sabe por quê? Muito simples. Aqui no Cinefus nós temos vídeo, novidades, ó, todos os dias. Bom, era inevitável que a Warner lançasse mais um trailer, desde quando a gente assistiu aquele primeiro, né? E o bacana é que seria assim, sabe aquele pedação que passa do filme, né? Já tem aquela cena inicial ali de ação, inclusive, ele chegando em casa, vê que o bicho tá pegando, tem um cara por trás, um na frente do corredor, rapaz, quando ele arremessa a chave, eu falei, olha, o pau vai quebrar. E quebra mesmo, ele entra no apartamento, tem os caras com um tipo de arma diferente ali, como fosse um taser, e ele empurra o maluco, pá, não sei o quê, e quando ele tá fugindo, a mulher é Jack, tum, quem leva o taser? Já cai lá, meio que sequestrado, dentro do covil lá, e eles falam, olha, você é o melhor rastreador que nós temos. Quando falou Jack, foi remetir assim, será que tem a ver com a história do Jack Frost, né? Já que távamos falando de Papai Noel e por aí vai? Não. Né? Ele falou, bom, o cara chama Jack, beleza, e o rastreador, por que que ele tá sendo contratado, quer dizer, contratado, né, Gerard? Foi sequestrado à força ali, botaram ele sentado ali, né? E tem que ajudar a rastrear o Papai Noel, né? Só isso ali, o que fala, pô, o Papai Noel é sério isso mesmo? É, roubaram o Papai Noel, tem que salvar o Natal. Pô, só que ele não vai fazer isso sozinho, né? Ali o Silvio já dá um, um indireto, olha, tem que resolver isso aí, em 24 horas, mas tu vai ter ajuda. Quando vê, chega quem? O gigantão. Chega lá o seu The Rock, e ele não tá sozinho, quando vê, chama o Garcia, né? Um puta de urso branco, gigante pra caralho, né? Tem aquela piada, olha, ele fala, pô, dou um abraço dele, um abraço de urso. Tem uma piadinha ali. Gente, o filme vai ter um pouco disso, óbvio que vai. E logo na sequência, tem aquela cena do Hot Wheels, né? Eles vão na loja de brinquedos e falam, a loja de brinquedos aqui, são os portais, né? Isso. Pra coisa do Papai Noel, falei, putz, muito louco a história. E quando vê, ele joga um Hot Wheels, transforma no carro, ele sai correndo e vai tendo aquele sequencial todo de coisas que vão acontecendo, até chegar ao final do trailer, que tem aquela coisa dos homens das neves ali, né? Na praia. Pô, a porrada come, o cara joga um greco de gelo na chapa, quando vê, o cara refaz. No calor, falei, pô, poderoso o bicho, né? Vai precisar do urso, vai precisar da derrota, vai precisar da galera pra poder ajudar. E mostra também os possíveis de longe, né? Pô, mostra um cavaleiro sem cabeça ali, cara. Você vê a abóbora chegando, só o cavaleiro em cima, parece um demônio natalino que eu julgo que seja o Krampus, né? Já que você vai falar de Papai Noel, vai pegar um pouquinho das lendas, tem uma bruxa ali, enfim, a galera que é mais entendida nas histórias natalinas americanas, sabe? Todos os personagens ali, né, do folclore deles lá. Agora, tá interessante? Tá. Vai ser uma bobaixa, enfim? Vai, você não pode levar. Não pode levar um filme desse a sério, Xará. É mesmo? É interessante ali a junção ali do Chris Evans com o The Rock, parece que vai ter uma química maneira, né? Meio que um vai ser o alívio cômico do outro e vai ter ação, vai ter porrada, vai ter explosão. É aquele filmão assim, completão, sabe? É, desvirtuando um pouco a história natalina, mas com aquilo como pano de fundo. É interessante? Não! A gente não sabe o indicativo de idade ainda, né? Será que vai dar pra levar a molecada toda, como vai ser a ação meio violenta? Será que vai pegar um 12, um 14, né? Acredito que eles vão botar um 12 ali pra poder levar a molecada, né? Porque é filme de cinema, vai sair bem antes do Natal, já tem a data e tudo tem direito assim, assistir, tô levando fé, vou ver essa parada no cinema, eu gostei. Xará, fala pra galera a data e tudo tem direito aí. O que você acha? Antes, já sabe, o 3 tá na descrição do vídeo, vocês vão conferir e comentar com a gente. Ele está nos cinemas em 7 de novembro, podia estrear lá no Natal, mais perto, mas enfim, vai estrear quase um mês e meio antes, pra você assistir quantas vezes quiser. Deve ser essa a tática da hora. Pode ser, pode ser. Então, a gente já trouxe o primeiro trailer, que é o seguinte, Papai Noel foi abduzido, como dizem, a Lucy Liu diz ali, e precisa do maior rastreador da Terra, que no caso é o Cruzee, mas que a gente vê no começo saindo na porrada no apartamento, que ele vai falar, ó, você vai resolver, você vai ter ajuda, chega o The Rock, ele já diz que eu não gostei de fazer, ele já sabe que vai ter esse climão de parceiros, mas que um no meio não vai com os cornos do outro, né? E você ainda tem o do Garcia no meio, que é o urso polar. Enfim, tem cenas aí do primeiro trailer, como a do carro, do Hot Wheels, mas que ele explica que nem tudo pode ser transformado, The Rock fala, né? Pode ser transformado, dirigido, alguma coisa do tipo. Que é pra ele tirar o Cabalinho da Chuva. Acho que até no primeiro trailer tem uma piadinha com a Barbie, é isso? Tem, tem. Enfim. E você tem as cenas lá, mais uma vez, no final do filme com, do trailer, né? Com os Munhecos de Neve. Agora, mostra esse reino ali bem estranho, que você tem o Krampus, você tem o Cavaleiro Sem Cabeça. Uma bruxa ali estranha. É, a primeira cena da cabeça de abóbora dentro de uma gaiola, eu acho, servindo como lampião. Falei, cara, tá muito bem feito. Entendeu? Os Manjos era bem feito também, mas era um gairofado, era uma comédia bacana. Esse, eu acho que não tem o mesmo diretor, eu acho que vai seguir a mesma linha. Tem as cenas também, eu acho que quando vai rolar a porrada ali. Ah, o pau vai quebrar ali. O bonequinho ali, daquele jogo de boxe, né? É. O The Rock, ah, levanta dois ali, ó, dá cobertura ali. Eles ficam socando ali os, vamos chamar de vilões do homem. Os louvados, né? É, você tem umas cenas ali com o Papai Noel, distribuindo presente. Papai Noel, no seu cativeiro, parece que tá envolto numa bolha ali, um campo de fogo. Sim, ele tá preso. Alguma coisa do tipo. Bom, tá divertido. Parece que vai ser interessante. Não temos a classificação etária. É. Mas até 7 de novembro, quando o Longo estrear, a gente vai ter informação aqui pra vocês. Como eu disse, o treino tá na descrição do vídeo. Vocês confiam e comentem aí. Então é isso, galerinha. Mais um filme doido pra gente assistir, né? Sobre o Natal nos cinemas. O Operação Natal. A gente vai assistir, vai trazer pra vocês tudo aquilo que a gente sempre acha, né? A gente era sem spoiler. Enfim, agradecendo a vocês, sempre, que nos assistem. Até o final. Vocês estão gostando de todos os envolvidos que nós citamos aqui no filme. É doido pro filme de Natal. Gostou do videozinho do Cinefes e quer compartilhar nas suas redes sociais? Ó, fica à vontade. É só charar. Fica a gente por aqui, ó. Até a próxima. Mais um trailer, né? Mais um trailer de Operação Natal. É a Orne e Cinema, não é isso? É. Vamo nós. Ou eu, ou eu, ou eu. Novo trailer. 3, 2, 1, e... Bom, tá interessante, sim. Tá, tá, claro que tá. Parece que pelo menos vai ser divertido. A gente não tem classificação unitária. Saiu. Me engasgou um pouquinho, me engasgou um pouquinho. Tá divertido. É. Tchau.